Tem algo que combina mais com a semana do medo do que esse tema de hoje? É lógico que não, né? Não tem nada mais interessante do que falar sobre alguns personagens que já perderam suas vidas centenas de vezes e batem cada vez mais recordes maiores de morrer e voltar sem parar. E olha, acredita quando eu digo que tem muito personagem que já se foi tantas vezes que você nem se lembra mais. Então vamos seguir aqui nessa semana do medo em homenagem ao Halloween que está chegando. 1. Lanterna Verde Você pode até não considerar ele o melhor de todos, mas o Hal Jordan, sem dúvida nenhuma, é o Lanterna Verde mais famoso de toda a tropa dos Lanternas e o que mais se mete em problemas e encrencas também. Na maior parte dos casos, ele escapa dessas tretas malucas numa boa, mas uma vez ou outra, tudo complica. E o Lanterna Verde pode até perder a vida, como já aconteceu várias vezes. Esse herói é tão azarado que ele consegue morrer várias vezes tanto como o Hal Jordan, como o Lanterna Verde normal ou até mesmo com o Parallax. Pois é, até mesmo nas vezes em que o personagem era a força Parallax, ele acabava perdendo a vida. Mas como sempre acontece com todo mundo no universo dos quadrinhos, ele era revivido para novas tramas. Só que, se tem uma coisa que ficou provada como verdade absoluta, é que ele é o melhor Lanterna Verde em todos os sentidos. Seja na hora de combater o crime e se livrar do mal, ou seja na hora de morrer por alguma besteira, mesmo que vai voltar no futuro para ajudar a Liga da Justiça. 2. Coringa Toda a fama do Coringa vem principalmente por causa do Batman e dos eternos confrontos entre eles, né? Já que o morcegão não tem o péssimo hábito de não acabar de uma vez por todas com seus inimigos. Mas mesmo assim, o palhaço do crime de Gotham já acabou sim morrendo algumas vezes, incluindo na sua primeira aparição de todas no mundo dos quadrinhos. Quando ele tomou uma facada durante uma briga e perdeu a vida. Mas a reação positiva dos fãs em relação ao vilão, que acharam ele um personagem muito interessante, fez com que ele acabasse voltando e foi colocado para aparecer mais nas HQs, nos jogos, na TV e nos filmes. E mesmo que a gente já tenha visto o Coringa morrer de várias maneiras diferentes, ele é mais um daqueles vilões que sempre volta. Isso parece ter se tornado meio que uma regra dentro da DC Comics, que o Coringa precisa morrer em algum momento, para poder voltar alguns anos depois, né? Quando rolar algum reboot. Minha teoria é de que os escritores combinam isso entre si, para entregar o Coringa aí em pequenas doses, né? Para não ter a chance de saturar demais, como às vezes acontece. Um caso desses, que eu gosto muito, é o caso em que ele corta fora o próprio rosto, aí ele cai do tipo de uma cascata gigante, parecendo que morreu, mas volta algum tempo depois, criando uma outra saga de qualidade extremamente alta, chamada de Morte da Família. Então, ele é um dos poucos personagens que meio que vale a pena deixar morrer, para ver voltar ainda mais insano. 3. Darkseid O vilão Darkseid é um dos vilões que mais tem tempo no universo DC, e é um dos mais importantes na editora. Só de falar isso, já deveria ficar quase óbvio que ele já perdeu sua vida dezenas de vezes em suas lutas contra a Liga da Justiça e outros heróis. Mesmo que o vilão seja praticamente um deus da morte, e tenha um grande foco em perder a vida para os heróis que ele insiste em ficar batalhando quando tenta invadir a Terra, ou causar um caos aí pelo resto do universo, tem uma coisinha que quase ninguém sabe, até porque, aparentemente, os vilões só sabem fazer isso da vida, né? Até parece que ninguém tem uma televisão. O próprio Darkseid profetizou que ele morreria nas mãos de seu filho, conhecido como Orion, fazendo com que morrer já seja algo que ele espere que aconteça a qualquer momento em sua vida cheia de caos e terror. Mas, poxa, esperar morrer pelas mãos do próprio filho parece ser algo bem triste e deprimente, né? E no fim, em várias linhas do tempo, ele realmente acabou sendo morto mesmo pelo Orion. Mas essas linhas todas foram destruídas pelos heróis mais fortes do universo lá na saga da crise final. O vilão também foi morto na famosa Guerra da Darkseid, mas sempre acaba voltando, já que é legal demais ter um deus da morte aí com um vilão constantemente nas histórias. 4. Batman Quanto mais tempo de vida, maiores as chances de já ter morrido nas histórias em quadrinhos. Ainda mais o Batman sendo só um ser humano comum, mesmo que com preparo, morrer é algo que tem bem mais chance de acontecer com ele do que com o Superman. E olha que até o Robin de Aço tá aqui nessa lista, hein? Então espera aí pra você ver. E até mesmo pros fãs mais devotos do Morcegão, aqueles que acham que tudo se resolve com um pouco de preparo, é óbvio que em alguns casos o Bruce Wayne não tem o que fazer além de aceitar a morte como uma velha amiga e ser levado aí por sua capa preta para um sonho eterno, do qual nunca mais retornará. Ou retornará, né? Já que as histórias precisam continuar. A vez mais recente que o Batman morreu foi justamente na saga Death Metal, que não foi mostrado nas páginas e nos quadrinhos, mas que aconteceu antes da saga começar. Só que ele foi trazido de volta à vida por um lanterna negro, usando o seu anel. E essa morte com certeza vai rolar de novo em algum momento, porque é o que até seus amigos já esperam. E até dá pra considerar sua transformação no Batman que ri em meio que uma morte do Bruce Wayne, né? Já que a mudança foi tão brusca e tão brutal que nem dá pra falar mais que aquela pessoa é o Bruce Wayne. E se você quiser saber mais sobre esse personagem bizarro, dá uma olhada no vídeo aqui de ontem da Semana do Medo no canal Super Hero. 5. Superman O Superman, por ser um kriptoniano perfeito como ele é, é o último herói que qualquer um espera que acabe perdendo a vida em qualquer situação. Mas a real é que isso já acontece há muitos anos, com o Clark indo e voltando das histórias. Ele perde a vida, ganha a vida direto, com isso já tendo acontecido até mesmo nos filmes em live action, né? Na chamada Era de Prata dos quadrinhos, rolaram muitas histórias meio que imaginárias, né? Tipo os What If da Marvel, só que sobre os heróis da DC. E nessas tramas, o Superman morreu várias vezes, só que como não era algo oficial e canônico, os fãs não se importaram de verdade, né? Mas foi lá em 1992, com o quadrinho Morte do Superman, que o tão trágico momento realmente aconteceu, com um homem de aço perdendo a vida, combatendo o mal que o vilão Apocalipse poderia causar aqui no planeta Terra. Essa história é extremamente incrível, e é lindo ver que o Superman seria capaz de se sacrificar e morrer nos braços da Lois Lane para salvar o resto da humanidade. 6. Mulher Maravilha Assim como o Superman, e até como o Batman, a Mulher Maravilha já tem mais de 80 anos de existência. Eu sei que o corpinho ali dela parece de uma donzela de 79, né? Mas pode acreditar que a Amazona Guerreira já passou dos 80 e continua rendendo histórias incríveis demais. E sim, mano, isso inclui algumas tramas onde ela perdeu a vida. No caso dela, existem basicamente dois tipos de casos, sendo um deles as mortes falsas, né? Como as aí de What If? Ou algumas que só parecia que ela tinha morrido, mas logo aparecia viva de novo. E em outros casos, que são os mais recentes, ela morre, mas volta logo em seguida, quase que como uma deusa, com um novo poder incrível para vencer os seus inimigos. Realmente é difícil matar a Diana, principalmente por causa de seus poderes e de sua forte resistência a qualquer coisa. Mas não quer dizer que seja impossível, não é mesmo? Só que é como eu disse, né? Por ser um mundo dos quadrinhos, ela morre só para voltar logo depois. Talvez até mais forte para continuar a batalha. Mas isso não muda o fato de que ela morreu um tantão de vezes aí, dentro do universo da DC Comics. 7. Lex Luthor Se o Superman morre muito ao longo das histórias, imagina o que não rola com o seu maior inimigo, né? O Lex Luthor. Aquele careca sapeca aí, parece o velho da Havan. Mas, brincadeiras à parte, assim como o Clark, o Lex também tem um enorme histórico de mortes, que acabaram sendo canceladas, depois de um recomeço do universo DC. A maior parte das mortes do Lex são causadas por sua própria arrogância e seu ego gigante, que fazem ele achar que não vai errar nunca. Um dos casos mais marcantes envolvendo isso foi o anel de Kriptonita que ele usava para possíveis encontros contra o Clark Kent. Só que, o que ele não sabia, é que a pedra a longo prazo lhe causou câncer, assim tirando da sua vida. Eu admito que é engraçado pensar nesses casos, porque parece ser tanta estupidez do Lex que não dá pra levar a sério, né mano? Ele é tão importante pra render boas histórias para o Superman e pra Liga da Justiça, que acaba que depois de um tempo fica chato de ver ele morrendo, mano. Fazendo a gente querer que essa situação volte logo ao normal e ele volte a causar o caos. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de acompanhar aqui os vídeos da Semana do Medo. Muito obrigado pelo nome carinho de vocês. Um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.